Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokemon Gold Trocando ideia com essa mulher após vencer esse ginásio O que acontece? Ela chega aqui e fala contigo Então você pode aprender o HM Ninguém recebeu HM02 Que é basicamente voar Cara Fly é um puzzle de um Ah Nossa O esposo Ah não sabia disso Ele é o esposo dela Caralho que doideira Então sempre que o pessoal vence Ela da isso para as pessoas Vão ensinar a voar Ah Nem o Golbat pode Cara, eu vou pausar rapidinho E eu vou treinar meu Golbat Até ele evoluir Que ai eu acho que o Crobat Ele vai poder aprender isso Só um segundo Prontinho Vamos testar o Crobat Deixa eu ver como é que ele é Pica menor Pica demais Menor Então vamos fazer o seguinte Voar Voar Agora sim Agora sim Com toda a certeza do universo Ah Sangue Suga ou Supersonico? Eu vou virar Sangue Suga Sangue Suga Sangue Suga Agora eu já posso usar ele E posso usar na água também Isso é topzera demais Então Primeiro eu vou na cidade de Oveline Olha que efeitão bonito Eu vou Trocar a ordem Voltar Ele pra frente Tuk 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 Obrigado por esperar Seus pokémons estão curados Esperamos vê-los de novamente De novamente Ai ai Então eu vou dar um corte aqui Pra eu subir no topo Lá daquela torre É nóis? Pronto Cheguei Este medicamento curou a Anf? Sim Ninguém deu pação secreta Ah Jasmine Jasmine Hum por favor Não se ofenda A Anf não aceita nada de ninguém Só de mim Anf Como se sente? Ah Paralelo Paralelo Ah Estou aliviada Isso é maravilhoso amigo Obrigado mesmo Muito obrigado Voltarei ao meu ginásio Então Agora Podemos enfrentá-la Em seu ginásio Só não lembro muito bem O que vai estar lá Pra mim enfrentar Mas Eu acho que eu venço De boa Acho que Com os pokémons Que eu estou Vai ser difícil Eu perder Essa batalha Vamos lá Ué É só ela Mas isso é muito diferente Permita-me que eu apresente-me Eu sou Jasmine A líder do ginásio Eu uso pokémons do tipo Aço Você sabe algo sobre esses pokémons? É tipo que... É o tipo de pokémon Que foi descoberto Há pouco Eu já vou começar Vem lá Uhul Uhul Magnemite Deu 30 Comprou meu Sheldr É meu Sheldr vai morrer muito rápido Já morreu É vou na ordem né Vou na ordem Que alguém vai ter que Vencer de alguma maneira Vamo ver o que bate melhor Confusão ou Cabeçada Confusão Não tira muita coisa Babaca Me paralisou Porra meu Caraca Não quero desejar confuso Paralisado Mesmo assim vou levar uma cabeçada Não foi uma cabeçada efetiva Mas foi uma cabeçada Não foi uma cabeçada efetiva Mas foi uma cabeçada É o aip não vai ser... Eu to tomando o aip só pra... Dar uns daninho Não to botando muita esperança Que ele vá fazer grandes coisas não Sabe? Vai morrer? Hum... Não... Ficou muito pouco... É... Aip não... Não foi dessa vez aip não... Não vou botar a Balef agora não... Vou botar um Raulter Eu vou usar mais um Magnamite Pô... Se ele fosse Magneton Aí que eu estaria fugido mesmo E tipo... Não tem nenhum Pokémon que é... Não tem nenhum Pokémon com golpe de fogo Não tem nenhum Pokémon com golpe de pedra Tem uma mania de ficar paralisando os outros né mano? Mas vai morrer... Né? Morreu... Boa Raulter... Tu é 10 Eita... Perde o ataque de novo! É... Tinha que ter perdido de novo Bem... Eu vou começar com a Balef É... Não foi tanta coisa não... Que bateu... Mas fazer o que? Tá dando um daninho... Grito... Vai folha navalha! Por favor não tire tanto dono de mim pelo amor de Deus... Para! Que vacilo... Eu vou botar o Anfaros... Eu vou ficar usando força porque... Eu não creio que... Que ataque elétrico vai funcionar muito nele... Ou será que vai? Não... Não funciona... Ah... Usa ali... Não mano... Isso foi muito vacilo... É... O golpe dele também não bate muito em mim não... Quero deixar ele paralisado... Será que dá pra deixar ele paralisado? Será que dá pra deixar ele paralisado? Eu acho que não dá pra deixar ele paralisado... Eita... Agora só tem um Crobat... Vou tentar usar voar... Que aí... Os golpes que ele tentar pra cima de mim não vai dar certo... É... Isso não foi muito efetivo... Vamos ver como é que mordeia funciona... Mordeia funciona bem... Vou ficar mordendo ele... Pera... Pera... 42... Então eu ganhei 80 de dano... Então... Se ele me bater de novo vai tirar mais 40... Será? Ué... Ah... Não tem nenhum... Então... Usar uma poção em mim... Ué... E morder mais ele... Morde mais... O voo não seja crítico... Vamos lá... Vou pensar... Cara... Eu vou... Vou jogar... Ser mais esperto... Eu não sei em quem eu boto... Eu vou tentar botar no Shellder... Porque aí... Na pior das hipóteses... Ele tinha esse golpe o tempo todo e não usou contra mim... Que idiota... Vou rezar... Para ele ser mais rápido que o outro... E esse golpe... Tirar... Todo o resto do HP dele... Tirou... Cara... Essa batalha foi bem na cagada... Eu fui só jogando... Achando que... Ia no foda-se... Mas... Realmente... Eu não parei para pensar que fosse... Ia ser uma batalha tão difícil... Uhu... Mais uma insígnia para a nossa coleção... Deve ser... Deve ser... Iron Tail... Cauda de aço... Ah... Pokémon... Rabo de ferro... Uhu... Pera... Quantas... Paradas que eu estou... Eu tenho... Seis insígnias... Faltam duas... Socorro... Todo mundo está muito fudido... Eu vou lá para... Mahogami... Mahogani... Com N... Mgani... Dá uma restauradinha... Nesse bebê... Nesse bebêmon... Tudo... Tudo certinho... Geral está... Iradão... No meu bolso... Então... O ginásio ali, cara... Não dá para enfrentar agora... Tem um maluco ali na frente... Que fala que está dando merda... E que não vai dar para fazer o rolê... Porque está dando merda... Então... Basicamente... A gente tem que ir nessa parte aqui de trás... Ah... Eu achei que ia ter mais treinadores logo de cara... Faço muitas coisas com o meu Pokémon... É super legal... Super legal... É meu Pokémon... Só que tipo... Geralmente as pessoas fazem assim... Fazem uma parte... Depois fazem outra... Depois voltam nessa... Na verdade... Eu nem sei qual é a ordem certa... Talvez eu tenha ido pela ordem mais difícil primeiro... Mas... Também vamos levar em consideração... Que... Novamente... Em questão do... Eu não vou ter... Eu não vou ter muita vantagem no ginásio... Porque... Os caras são contra gelo... São um de gelo... E... Gelo, cara... Fogo é forte contra gelo... Eu não sei mais o que é forte contra gelo não... Não sei se a Ácida é forte contra gelo... Poison... Veneno... Quer dizer... Mas eu acho que não é não... Vamos no Sand Slash... Não... Que mania trocar... Ganhar mais XP aqui gostosa com o meu Shellder... Dá aquela surfada... To play, to play... To play... Surfei na sua cara... E eu vou dar um surf na sua cara... E eu vou dar um surf na sua cara... E eu vou dar um surf na sua cara... E tentar... Com essa mulher... Porque... Eu... Ah... Só um... Topzera... Que eu vou encerrar o vídeo depois... Dessa batalha... Uhuuu... Mimim... Mimimizar... Ah... Só que o meu ataque... Ele é... Surfer... Tipo... E pega tudo... Como é que você vai desviar disso... Tsunami gigante... Fudido... A besta... Uhuuu... Bem... Após vencermos a... Tiffany... Eu vou finalizar esse vídeo já... Até o próximo vídeo... É nóis...